Bom, a primeira que eu recebi bastante foi difícil gravar a cena da Cecília largando o hábito. Bom, foi uma cena super emocionante, né? Todo mundo aí já assistiu. É difícil fazer essa cena no ambiente externo, porque tem que depender muito de iluminação. A gente, quando faz cena externa, tem menos câmera. Então, demanda muito mais energia mesmo de estar ali, de estar repetindo e repetindo e trocando o ângulo e tudo mais. Mas foi super gostoso, assim. Eu acho que não tive nada muito inacreditável, assim, de dificuldade de gravar em Carinha de Anjo, não. As pessoas eram muito legais, a gente convivia junto há muito tempo. Então, todo mundo muito família e tudo muito gostoso. A equipe também incrível. A direção do Rico sempre foi fantástica. Marinho, Mena, João, todos os diretores que eu tive em Carinha.